Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Gente, pra quem acompanha o canal aí na semana passada, eu postei um vídeo mostrando essa pampa, por quê? Porque essa pampa leva motor CHT e o pessoal tem muitas dúvidas quanto a localização da plaqueta que tem nesse motor, porém tem outras coisas que vocês também, que eu achei interessante, tanto pelas perguntas que me fizeram, quanto por eu também ter um conhecimento um pouquinho maior sobre essa questão desse motor CHT, que vai além da questão da plaqueta, que na verdade esse motor é muito mais antigo do que vocês imaginam e ele levava a marcação, a numeração do motor no bloco tal como é hoje, depois de muito tempo que ele passou a ser adotado aí, essa questão da plaqueta que tanto some, as pessoas perdem e acaba tendo que remarcar, tá? Porque com o passar do tempo tiveram todas essas modificações aí e eu achei legal passar isso pra vocês aí, vai ter um pouco de história no meio, tá? Pra quem não sabe, esse mesmo motor você vai achar aí em Corsair, Corsair 1, Corsair 2 e alguns outros carros mais antigos que ficavam nessa base aqui ó, tá bem aqui, nessa base porosa. As vezes quando você compra um carro aí pra restaurar, já aconteceu muito de a gente pegar na loja e vir com essa base toda raspada, porque na verdade o pessoal fazia o que? Adoterava e colocava uma outra numeração, mas a base dela ela é assim, ela é uma base porosa, depois foi substituída pelas plaquetas quadradinhas ou aquelas redondinhas né, que parece uma moeda, que ficam localizadas aqui na parte de trás ó, tá? Fica bem aqui na parte de trás do bloco, que são elas que somem e aí porventura as pessoas acabam tendo que acabar remarcando o bloco do motor, inclusive eles colocam em outros lugares também, aqui embaixo, eu falei isso no vídeo anterior também, mas se vocês tiverem a situação de perder essa plaqueta, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, um vídeo que a gente tem aqui que fala sobre motor sem numeração também. pra vocês terem uma noção melhor aí de como resolver esse problema se vocês perderem essa plaqueta aqui, tá? Ou se vocês comprarem um Corsair e por exemplo for um motor mais antigo, que chamava Cleofontan, na verdade ele não chamava CHT né, ele tinha um outro nome, esse motor ele foi projetado em cima de um motor da Renault, muito antigo né, e quando a Ford do Brasil comprou parte da Willis Renault né, esse projeto da Willis Renault, eles fizeram esse motor CHT com uma proposta de fazer um motor mais econômico e aí ele saiu dessa base aqui né, quando ele virou CHT realmente e passou a ser naquela parte traseira que é onde tá aqui a plaqueta dele, eu vou deixar toda essa história na descrição pra vocês verem porque é uma história muito interessante e é bacana vocês entenderem isso daí né, porque além da questão óbvia da localização do chassi, de motor e onde vai onde deixa de ir, vocês também vão aprender um pouco sobre a história desse motor e da onde ele veio, de onde ele veio e como ele foi projetado, você encontra ele por exemplo em Belina, Del Rey, você encontra ele em outros veículos também modificados de maneira que o motor vire em outras direções, pra um lado pro outro, vocês vão ver ele em Gol também porque a Volkswagen durante um bom tempo compartilhou essa tecnologia só que ela batizou esses motores de outro nome né, eles foram chamados a E1600 e a E1000 que foram as versões 1.0 e 1.6 que também saíram a álcool né, com o passar do tempo também saíram aí na versão pra etanol né, que a gente nem chamava de etanol na época também, tinha mais essa a gente chamava de álcool né, carro a álcool mesmo, mas é uma coisa muito interessante de vocês lerem, então se vocês estão vendo esse vídeo aí, dê uma olhada lá na descrição do vídeo, leiam lá com atenção, vocês vão ver que tem bastante coisa bacana lá, coisa interessante que talvez muita gente não saiba e tenha interesse de saber e entender melhor sobre essa história do motor CHT, que ele não é só a questão da plaqueta e do sumiço de plaqueta, tem muita coisa bacana aí, que você também pode absorver entendendo um pouco mais sobre a história desse motor, que realmente é uma história muito interessante e que faz parte de muitos carros aí da nossa vida aí que você acompanha né, que eu falei, Scott, Belina, Del Rey, Corcel, Gol né, então é tudo muito interessante de você ler e aprender também, tá bom? Valeu pessoal, brigadão, até o próximo vídeo aí.